Voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia. A Organização das Nações Unidas fez um apelo aos governos de todo o mundo. A ONU quer levantar 8 bilhões de reais para ajudar ucranianos que sofrem com a guerra. Segundo a estimativa da ONU, a crise humanitária deve atingir até 12 milhões de pessoas, entre as que ainda estão na Ucrânia e outras que já se refugiaram em outros países. Nós não sabemos o que fazer, por isso atravessamos para outro país. Não sabemos o dia de amanhã, disse essa ucraniana que foi para a Romênia. Mulheres e crianças são maioria entre os refugiados, já que homens com menos de 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia. O encontro de emergência da Assembleia Geral da ONU que discute os ataques da Rússia à Ucrânia deve votar uma resolução com possível punição à Rússia pelos ataques. Um dos discursos mais aguardados é o dos Estados Unidos, que deve acontecer nesta quarta-feira. Em reunião do Parlamento Europeu, o presidente Volodymyr Zelensky cobrou da União Europeia a inclusão imediata da Ucrânia no bloco e o apoio efetivo dos aliados. Depois de um discurso emocionante, o presidente do país foi aplaudido de pé. Zelensky afirmou que, sem a União Europeia, a Ucrânia está sozinha e pediu que o bloco prove que está com os ucranianos. O resultado foi a inclusão do país na lista de candidatos ao bloco. Por outro lado, em Genebra, na Suíça, em reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o chancenar russo foi alvo de um protesto. Ao pedir a retirada de armas nucleares americanas da Europa, cerca de 140 das 200 pessoas que estavam na sala se retiraram. A delegação do Brasil permaneceu. A OTAN pediu a retirada das tropas russas da Ucrânia. E o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que Putin deve ser julgado por crimes de guerra.